Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já estou começando o vídeo de hoje mostrando para vocês a minha geladeira. Eu vou fazer compras hoje, vou fazer picape lá na Walmart e estou mostrando para vocês o estado da minha geladeira antes das compras e depois eu vou mostrar para vocês depois das compras. Eu preciso dar uma limpadinha rápida, não vou fazer uma lavagem total da geladeira, mas eu preciso lavar essas gavetas que estão sujas, preciso limpar as estantes para colocar as compras. Não vou fazer muitas compras hoje, então vou fazer só mesmo a limpeza de manutenção para não ficar tão sujo e desorganizado. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo de dentro da geladeira e como essa parte não estava tão suja, eu não tirei para lavar na pia. Então eu coloquei só um spray multi-superfície e passei um pano para limpar essa parte de cima. Mas tem áreas que estão precisando realmente lavar na pia, como por exemplo essas prateleirinhas aí da porta onde eu coloco leite, coloco a geleia. Eu vou precisar lavar na pia porque sempre fica uma crosta do leite, principalmente quando eu esqueço de colocar papel toalha antes de colocar o leite. E sempre fica uma crostinha embaixo que só sai mesmo com água e sabão. Aqui em casa eu já tentei implementar esses horários que as pessoas fazem online de fazer tudo certinho. Na segunda eu faço isso, na terceira eu faço isso, na quarta eu faço isso. Mas gente, apesar de eu gostar muito de organização, gostar muito de limpeza, eu não sou uma pessoa disciplinada e eu não consigo seguir a risca essas coisas que eu implemento. Então vou fazendo de acordo com a necessidade mesmo e por enquanto está dando certo assim. Eu vou fazer de acordo com a necessidade. Agora que já está tudo limpinho, vou colocar as coisas de volta na geladeira. As minhas compras já estão aqui, então eu vou aproveitar e vou organizar as coisas que eu trouxe para casa. Eu nem mostrei essa compra porque foi coisa muito pouca, de meio de semana mesmo. Foi mais assim, lanche para as crianças levarem para a escola, leite, ovos, frutas, essas coisas que no meio da semana acabam e a gente tem que correr para pegar mais, para comprar mais. Então foi só isso mesmo que eu comprei. Mas foi bom ter organizado tudo direitinho e colocado tudo de volta no lugar. Desde que minha filha nasceu, a mais velha, eu tenho essa vasilha na geladeira, essa vasilha de acrílico e antes eu colocava as papinhas delas, as coisas só delas e agora que eu tenho dois eu coloco as merendas, os lanches, as coisas que são só deles mesmo. E é bom ter uma vasilha separada só para eles porque até quando eles querem, estão em casa e querem comer um lanche, eles já sabem onde pegar. Então não ficam procurando na geladeira inteira, já sabem onde é que está o lanche deles. Música Na prateleira de baixo eu também tenho outra vasilha de acrílico um pouquinho maior do que a das crianças e é onde eu coloco todo o material para fazer sanduíche, presunto e queijo, bacon, todo o material para fazer essas coisas, essas comidas rápidas que a gente come no dia a dia. Pão eu coloco aí. Eu também coloco junto com essa vasilha as minhas tortilhas que eu faço taco, faço quesadilha. Então são comidas muito práticas e rápidas e são tipo comidas de emergência, né, que a gente faz para quando está sem opção ou quando simplesmente quer um lanche rápido. Aí embaixo eu deixei reservado para colocar a minha salada que está nessa vasilha, essa vasilha de secar as saladas. Coloquei as carnes que não estão congeladas e também o restante de comida. Na gaveta de cima eu coloco as minhas verduras de salada, cenoura, limão, pepino. E a gaveta de baixo eu deixo reservada para colocar as batatas e as cebolas. E aí porque eu vejo muita gente falando que não pode misturar batata com cebola, eu coloquei duas vasilhas para separar os dois. E eu gostei porque contém também as cascas da cebola, ela não fica espalhada na gaveta toda sujando tudo, porque estava bem sujinha essa gaveta. Aproveitei e comprei também algumas frutas. Toda semana o mercado tem promoção de alguma fruta. Essa semana as peras estavam em promoção. Banana sempre é barato, né? Mas as peras estavam em promoção, então eu comprei algumas peras. As crianças amam pera. Eu deixo elas aqui no balcão enquanto elas estão verdes. E aí quando elas estão ficando maduras, eu coloco elas na geladeira, para não ficarem muito maduras e desperdiçar. Bom, a minha limpeza da geladeira termina por aqui. Agora eu vou mostrar para vocês essa receita que eu falei no vídeo passado, que é uma receita asiática e se chama bife com brócolis. Então eu vou começar, eu já lavei o meu brócolis, agora eu vou cortar ele em pedaços bem pequenos. Se você gosta de vídeo de receita, arrumação, organização e você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever. Sempre estou colocando esses vídeos com receitas novas, com organização e limpeza. Então se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal. Às vezes o YouTube não alerta a gente quando chega um vídeo novo, então você tem que clicar no sininho que tem no meu perfil, para você sempre receber os vídeos novos aqui do canal e não perder nenhum. Eu vou cortar a cebola em fatias, não muito finas, um pouco mais grossas, porque eu não quero que a cebola fique murcha. Eu quero que ela tenha um pouco de textura quando a gente for mastigar. Essa receita é muito versátil, você não precisa usar só meia cebola, pode usar uma cebola inteira se você ama cebola. E o nome da receita é bife com brócolis, então eu estou usando brócolis aqui, mas você pode usar qualquer outro tipo de legumes, de verdura que você gosta. Então enquanto eu estava cortando as verduras, eu estou com uma vasilha de água fervendo aqui, porque eu vou cozinhar o brócolis, em inglês é brócolis, eu vou cozinhar o brócolis bem pouco, bem poucos minutos, mas a água ainda não está fervendo, então eu vou começar a cortar o bife e daqui a pouco eu vou colocar o brócolis para ferver. Eu mostrei para vocês essa carne no vídeo passado, eu acho, e falei para vocês que era contra filé, essa carne super macia, muito gostosa, dá para perceber pela marmorização dela que vai ser bem suculenta e molinha. E eu estou cortando ela em pedaços pequenos, mas não muito fininho, sabe? Estou deixando um pouquinho, tipo meio centímetro, porque ela vai cozinhar super rápido e eu não quero que ela fique dura, eu quero que ela fique mal passada. Então minha água ferveu, eu vou colocar o brócolis para cozinhar, vou adicionar também um pouquinho de sal na água, só para dar um pouco de sabor, não vai ficar salgado nem nada. E eu vou cozinhar esse brócolis só até ele ficar macio, eu não quero que ele fique murcho, eu não quero que o verde fique marrom, sabe? Eu quero cozinhar ele super rápido, então eu vou colocar cinco minutinhos na água fervendo e vou tirar imediatamente, colocar numa vasilha com água gelada, com bastante gelo, para parar o cozimento e ele não cozinhar demais. Eu gosto quando as verduras têm um pouquinho de textura nelas, não gosto de verdura muito murcha, então por isso que eu vou fazer isso. Terminei de cortar a carne toda, agora eu vou colocar para temperar a carne o molho shoyu e um pouquinho de óleo, não estou usando luva, porque aqui em casa eu não uso luva, então eu vou colocar um pouquinho de óleo, vou mexer essa carne e vou deixar ela ficar aí em cima uns cinco minutinhos, só para pegar o sabor, o molho shoyu é tão potente, né? Que ele já dá um sabor bem agradável, não precisa nem marinar, a carne já fica bem gostosa com ele. E aí Tchau, tchau. Então eu tirei o brócolis da água com gelo e eu estou escorrendo, tem que tirar toda a água, então vou deixar aqui escorrendo até a hora de usar. Agora chegou a hora de fritar a minha carne, eu deixei a panela esquentar bastante, coloquei um pouco de óleo e vou fritar essa carne. Como tem bastante, eu vou dividir em duas porções, fritar de duas vezes. E o ideal seria que a carne ficasse super marronzinha, fritinha, pegasse uma cor, mas no meu caso, não sei porquê, eu acho que não estava quente o suficiente a panela. E tem que estar bem quente para fritar assim, então no meu caso pegou um pouquinho de água, ficou um pouquinho de água como se estivesse cozinhando e não fritando. Mas tudo bem, o resultado final foi também agradável, só não ficou aquela cor bonita, ficou meio cinza a carne, coisa que eu não gosto. Mas tudo bom. Outra coisa, se você tiver uma vasilha daquele tipo wok, eu acho que cozinha bem melhor esse tipo de comida, porque tem uma superfície maior para você fritar a carne, ela não fica tocando uma na outra. E a outra vantagem da panela wok é que ela esquenta bastante, então dá para fritar e fica a textura que eu gostaria que essa daí tivesse ficado. Mas tudo bom, ficou delicioso também. Agora estou fritando minha segunda remessa de carne e vou colocar num prato para deixar de reserva, enquanto frito a cebola e o brócolis na mesma panela. Então o bom tamanho dessa receita é que é tudo feito numa panela só, você quase que não suja panelas. Eu sujei só a panela que eu cozinhei o brócolis e essa panela aí. Então foi bem prático. Tchau. 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 Agora que tá tudo fritinho, a cebola tá na consistência que eu gosto, não muito murcha. O brócolis também fritei só um minutinho junto com a cebola e agora misturei a carne para fritar junto, só mais uns dois minutinhos, tudo muito rápido e já tô bem preparando para colocar o molho. Agora uma coisa, o molho, tem um molho que você pode fazer em casa com shoyu e tem esse molho e vários outros tipos de molho que você pode comprar no mercado já prontos, eu comprei esse já pronto, mas vou deixar a receita do molho que você pode fazer em casa usando maisena, molho shoyu, vinagre de arroz, óleo de gergelim, então são muitos ingredientes que a gente não usa no dia a dia, por isso que eu comprei o molho pronto. Eu tenho certeza que nos mercados vendem também na parte asiática, na parte internacional e aí é muito mais prático comprar esse molhinho. Eu vou deixar a receita que eu tenho aqui na caixa de descrição, mas se você tem costume de fazer comida oriental e sabe de um molho bem simples de stir fry que as pessoas podem usar e não levam muitos ingredientes, deixa aqui nos comentários para as pessoas e até para mim também, né, para a gente usar essa receita simples. Para dar um toque especial, eu comprei semente de gergelim e coloquei por cima para ficar bem original mesmo e vou servir com arroz branco, está tão quentinho o arroz que ainda está saindo vapor e eu não vejo a hora de experimentar e mostrar para vocês se ficou gostoso ou não, mas não tem como, não tem ficado gostoso. Eu uso brócolis com carne, cebola e esse molhinho especial, tenho certeza que ficou uma delícia. Essa comida ficou uma delícia, todo mundo aprovou, as crianças amaram e vocês precisam fazer na casa de vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final comigo, um beijo para vocês e eu vejo vocês no meu próximo, até lá! Tchau!